Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. A União Europeia não reconhece o verde como eleito. O cerco está se fechando, tanto para ele quanto para o seu amiguinho, ele, o Barbudinho, né? Que vem aí defendendo o seu amigo desde o início, né? É porque para o Barbudinho foi tudo dentro de uma normalidade. Soltamos um vídeo hoje cedo com imagens aí, né? Para quem viu aquelas imagens ali e não se chocou, quem ainda não assistiu, clica no vídeo anterior a esse e dá uma olhada lá o que está acontecendo. E aquilo ali só foi provas aí lançada ao mundo todo. E o amadurecido, o verde, está indignado com a internet. Porque os vídeos estão vazando lá de dentro e está comprometendo ele. E pode ser que ele seja preso. Um presidente, democraticamente eleito pelas urnas eletrônicas do seu país, cobrou a regulamentação urgente das redes sociais por espalharem ódio no seu país. Mas, falo do gato ou falo do Kiko? De quem eu estou falando tempo? Lula ou Maduro? Hein? É. Há exemplo do que acontece aqui no Brasil com o governo federal e os ministros do STF. O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, cobrou a regulamentação urgente, urgentérrima, ou é urgentíssima, Cintia Chagas, acho que é urgentíssima, das redes sociais por supostamente, aí é Globo News, espalharem o ódio na Venezuela. Maduro disse que os Estados Unidos não vão determinar a vida institucional do país, acusando os norte-americanos, olha só, hein, onde nós cheguemos. Depois de Elon Musk no Congresso, o Nicolás Maduro disse que os norte-americanos, eles não vão mandar a vida institucional do país usando o TikTok e o Instagram para mobilizar venezuelanos contra ele. Vamos ouvir esta maravilha. Vocês creem, como expertos em geopolítica, que os Estados Unidos acertariam isso? Que TikTok transmitiram em Chicago, Nova York, Atlanta, Pensilvania, brotes de gente armada que queme automercados, que golpee gente na rua. O permitiriam? É uma coisa de segurança nacional, verdade? Os principais instrumentos multiplicadores conscientes do odio e o fascismo e o intento de dividir entre os venezuelanos e de criar fanáticos fascistas que atacaran a polícia, a os militares ou ao povo chavista em suas comunidades, é TikTok e Instagram, e assim o denuncio. E han sido os principais instrumentos sem nenhum tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones do mais alto nível da segurança da nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema. Vocês viram aí, então, a declaração do ministro Alexandre de Moraes. Não, desculpa, foi do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Vocês vejam que a Venezuela está virando o Brasil. Existe um grande risco da Venezuela virar o Brasil. Venezuelanos abram os olhos. E detalhe, detalhe, detalhe. A jornalista Dayana Krais, que trabalha em uma TV do Equador, foi presa pela ditadura de Nicolás Maduro no final de semana depois de cobrir a manifestação convocada no sábado pela líder da oposição Maria Corina Machado, em Caracas. Dayana foi detida sob acusação de incitar o ódio. Horas depois, a jornalista foi liberada em um lugar isolado, aparentemente sem agressões e avisada pelo regime do país para não mais prestar serviços em favor do ódio. Isso me lembra, Geisiane, o que foi feito com jornalista português, com o Sérgio aqui no Brasil, não foi? Exatamente. Eu ia começar a minha fala justamente por esse fato. Porque é isso, a gente está falando de Brasil ou de Venezuela. Ela realmente está completamente confusa. Porque o jornalista português veio para cá para cobrir também as manifestações. Sérgio Tavares. Exato, Sérgio Tavares. E ele foi detido no aeroporto pela PF. Detido, né? A palavra é essa. Detido. Detido. Assim, não é detido. O Estado chega e te sequestra por algumas horas. E aí, até hoje, não foi justificado o porquê que ele foi detido. Ele faz a pergunta para o ministro Gilmar Mendes. Você lembra disso? O Gilmar Mendes sai do país, ele chega e pergunta para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes desconversa como se fosse uma questão de fake news e tal. E ele fala, não, mas o jornalista fui eu. E aí o Gilmar Mendes olha assim para a cara dele e fica aquele silêncio no ar e não responde mais nada. Então, é exatamente o que fizeram com essa jornalista. Porque as ditaduras são as mesmas em todo lugar do mundo. Só muda mesmo a região geográfica. Mas o modus operandi, ou seja, a forma como ela funciona, é sempre a mesma. Essa fala do Maduro, por exemplo, se a gente fechar os olhos, se a gente escrever num texto e colocar no final. E aí, você acha que quem disse isso foi o Lula ou o Maduro? Eu garanto que a gente tem dúvida para responder quem foi que disse essa frase em relação à regulamentação da rede social. Que nada mais é do que uma censura. Não é regulamentação. A máquina estatal se sente incomodada porque, pela primeira vez na história, a população, de fato, tem uma forma de se comunicar completamente autônoma. Ela não depende mais da imprensa. Ela pode abrir ali a rede social dela e se comunicar e se agrupar com outras pessoas que pensam como ela. E aí, só para fechar a minha fala, no dia 14 de julho, dia 14 agora do mês passado, o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, deu uma entrevista para a CNN e ele fala exatamente a mesma coisa que o Maduro. Ele fala... Será que eles têm um press release, ele, o Alexandre Moura? Eles devem ler o mesmo manual, né? Agora chegou a hora de a gente falar sobre isso. É o manual deles. Eles lêem o mesmo manual. E aí ele fala sobre liberdade de expressão. Mas a fala dele é maravilhosa porque ele fala assim que tem que existir liberdade de expressão com responsabilidade, mas que não pode existir a libertinagem. E aí ele faz uma comparação completamente esdrúxula, que é o que me incomoda profundamente. Porque ele compara o fato de pessoas se expressarem na rede social com crimes. Então ele fala que a rede social está dando vazão para criminosos, para violência e tal. E não é isso. Nunca foi isso que a direita defendeu. Nunca foi. Pelo contrário, a direita, de modo geral, defende sempre penas mais severas para quem de fato comete crime. E não para quem só está expressando seu posicionamento político porque é senso de proporção, né? Não faz sentido. E aí ele continua falando que ele considera a liberdade de expressão dentro da rede social um problema de saúde e de segurança pública. A gente está falando de um país que não tem acesso a saneamento básico. A gente está falando de um país que pessoas não têm acesso à alimentação. A gente está falando de um país que tem números de crime, de violência, que são equiparados com países que estão em guerra. A gente está falando de um país que tem o tráfico ali no Rio de Janeiro, São Paulo, assim, tomando conta da cidade. E o ministro, Silvio Almeida, dos direitos humanos está preocupado em censurar ainda mais as redes sociais. Então, assim, é completamente descabido, mas faz sentido. Esquerda no poder é isso. Ô, Luiz Arthur Nogueira, teve a passeata da Maria Corina no sábado? Teve, bem lembrado. Aliás, graças às redes sociais, a passeata foi um sucesso. Milhares de opositores foram lá, atenderam a convocação da Corina e protestaram. Evidentemente que o impacto foi pequeno, mas as redes sociais ajudaram a espalhar as imagens e os vídeos dessas manifestações. Agora, Pavinato, só uma curiosidade. O Maduro citou especificamente o TikTok e o Instagram. O TikTok, em especial, não tem origem na China, que é aliada da Venezuela? Por que ele não liga para o Xi Jinping e manda acabar com o TikTok? E o Trump já falou sobre o TikTok justamente por conta dessa origem na China. Então, ele pode recolher dados e tal, levar isso direto para a ditadura. E tem um debate que o Trump levanta lá nos Estados Unidos sobre até onde o TikTok pode ficar ou não ali em território americano por uma questão mesmo de política, de segurança política. E não por uma questão de cerceamento da liberdade dos cidadãos americanos. Então, Maduro é bolsonarista e trumpista. Pois é. É, mas eu sei que ele é bolsonarista acusando o inimigo de fascista. Fica difícil, aí fica dificista. Dificista. Fica dificista saber o que é 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 o que. Olha, Pavinato, nós temos aqui a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Para quem não sabe, a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal tem como presidente o Renan Calheiros. que até agora não fizeram nenhuma reunião. Assim, não estão preocupados. Está tudo bem no Brasil e no mundo também. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados teve uma nota aqui do Lucas Redeca expressando preocupação com o processo eleitoral venezuelano. Bom, às vezes nós precisamos recompor e falar sempre sobre o básico, sobre questões básicas, sobre conceitos básicos. Para que serve a Câmara dos Deputados? Uma das suas atribuições é fiscalizar o governo federal. Portanto, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados... Quando é que vai ser publicado esse dever aí? O que deveria... Quando é que vai ser publicado isso? Essa determinação da função da Câmara. Pois é. Essa novidade. Essa novidade. Essa novidade. Pois é. O que vocês deveriam estar fazendo agora dentro desta comissão, não é só falar que estão preocupados com o processo eleitoral na Venezuela, mas que vocês querem fiscalizar e entender o que está acontecendo com a política externa brasileira, chamar o ministro das Relações Exteriores, chamar, sim, o ministro, não, que na verdade é o verdadeiro ministro. O que é o ministro das Relações Exteriores? O Mauro, né? O Mauro Vieira, isso. O Mauro Vieira e, claro, porque a gente sempre fala do Celso Amorim, que é o real ministro, apesar de ter lá, que é o assessor especial de Relações Exteriores da Presidência da República, ele é, na verdade, o verdadeiro ministro. O Mauro está ali só para, não é, compor, para ser um vaso, que, na verdade, o Celso Amorim, ele é o verdadeiro ministro. Chamá-lo também dentro da Câmara dos Deputados, dentro desta Comissão de Relações Exteriores, porque vocês não fazem absolutamente nada nesta comissão para defender os valores de liberdade, os valores democráticos desse país e vocês deveriam estar trabalhando para isso. Em vez de pôr o ministro Boro, põe o ministro Mauro, umas coisas meio esdruxas. E você veja que a semana passada, a semana passada, professor Suano, o Maduro já tinha acusado o Elon Musk de ter aquelas... A gente comentou isso, né? Aquele complô, que ele fez uma sabotagem cibernética e infectou as urnas e mudou o resultado. Aquelas conversas para boi dormir. Agora, quem ficou com essa raiva reprimida do Elon Musk foi aquele que é amigo do Maduro, mas que não pode ser apresentado como amigo do Maduro na época das eleições, por conta de decisão do CNE, que é o TSE brasileiro... Não, é o TSE, o Lula. Parece que ele ficou reprimido, esse negócio do Elon Musk. Porque ele participou de um evento no Ceará, antes de ir para o Chile, e no discurso dele, ele não vai seguir a orientação da Janja de ler o que está escrito, quer falar de improviso, no discurso dele, ele soltou o verbo contra o Elon Musk. Ele fez assim, olha... Sem citar o nome do bilionário, Lula chamou o Elon Musk sabe do quê? De babaca. Babaca, B-A-B-A-C-A. E disse que tem gente que ao invés de ajudar, está fazendo foguete para procurar um lugar para morar. E se ele pusesse primeira classe no foguete, sabe quem ia... Ela ia fazer... Amor, 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 eu quero, amor, eu quero... Eu vou vestir na casbordadeira do Timbal, amor. Vou deixar a mesa no lugar, vamos ouvir esta... Vamos ouvir esta merda. Porque uma das coisas que a gente vai fazer, meu presidente da federação, é cobrar do mundo rico que manda o crédito de carbono para nós, porque somos nós que temos floresta para preservar, eles já queimaram a dele, então ajude o que a gente está fazendo, sem questão do carbono, para o mundo ficar melhor. Tem gente que ao invés de ajudar, está fazendo foguete e tentando procurar um lugar para morar. Não tem, babaca, é aqui. É aqui na terra. Eu vou falar... O homem se sustenta de sem terra, aí vem que fala que tem lugar para morar aqui. O outro que ele está apoiando é o sem teto, e que fala que tem lugar para morar aqui. Eu não estou entendendo! Teve um outro evento, professor Suano, né? Outro evento no Nordeste, dessa vez com estudantes, tá? O Lula Lelé, ele disse que existe, só para passar para o senhor, a internet que quer ensinar o caminho de Jesus. Tem a internet que quer ensinar o caminho de Jesus. E tem a que quer ensinar o caminho de Lúcife. Vamos ouvir isso aí. Então vejam, vocês de vez em quando, estão vendo televisão, ou na internet, porque tem a internet do bem e a internet do mal. Tem a internet que quer construir e tem a internet que quer destruir. Tem a internet que quer nos ensinar o caminho de Jesus. E tem a internet que quer nos ensinar o caminho de Lúcifer. Tem internet que trata de educação. E tem internet que trata de destruir. Tem internet que fala a verdade e internet que fala a mentira. Tem internet, sabe, que está preocupada com o aprendizado. Vamos lá, né? Na verdade, a internet é um meio onde você acessa a informação, né? Não é a internet em si que é a mentira ou a verdade. Por aí já dá para tirar o argumento do Barbudinho, né? Pela internet você acessa a informação verdadeira ou falsa. E as falsas, quem tem ali o mindset, quem consegue pensar com a sua própria cabeça, entende quem é que traz a informação falsa e a informação verdadeira, né? E a gente sabe aí, Barbudinho, quem desinforma e quem informa. As pessoas sempre, lembrando, pessoal, que sempre devemos fugir do extremismo, né? Nunca ser extremista demais a uma coisa ou a uma pessoa. O mundo vem se tornando muito extremista. Muito extremista mesmo. Não pode ser tão... Você pode ter seu lado... Não, meu lado é isso. Você só não pode ser extremista e idolatrar essas pessoas porque todo mundo erra, né? Todo mundo comete erros. A empresa de Elamos que faz segundo o implante de chip cerebral em humano. Coragem. Coragem. Pode me pagar o que for, meu irmão. Coragem. Hum? Passei experimento desses caras aí. Não tenho essa coragem, não. Não sei o que isso geraria futuramente. E se eu sairia vivo dessa mesa aí, né? Eu sou uma pessoa que tenho muito pânico, pavor em ir a um simples dentista. Simples dentista. Você imagina mexer com essas coisas aí. A gente tem também a União Europeia que não reconheceu A malandragem que aconteceu aqui na nossa vizinhança E vamos esperar para ver se o Barbudinho vai reconhecer Porque se ele reconhecer, ele está na roça Não falou nada até agora As tais atas não foram apresentadas Porque chegaram a uma conclusão de que não daria para apresentar as atas Não teria possibilidade, não teria como fabricá-las Legal, por um lado, isso é até bom Não teve como eles fabricarem essas tais atas Realmente, se ele tinha a prova de que ele ganhou Ele deveria ter apresentado essas tais atas Não apresentou E com isso daí, ele confirmou a sua derrota Sem palavras, né? Sem dizer nada Ele acabou confirmando a sua derrota João James, Elodia, Basquete Brasilista Ah, tá Saúde de Silvio Santos, preocupa Esta é a terceira melhor cidade para se viver em Brasil Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos ver aqui Vamos lá, né? Oxeadora Olímpica Fala pela primeira vez sobre possibilidade de não ser Mulher Eu estava Vendo, né? Informações Sobre isso daqui O negócio é o tal do XY, né? Que está pegando aí É o XY Então, ela É ela mesmo E Realmente ela sai Em vantagem, né? Ela não tem culpa Óbvio que ela não tem culpa Mas Ela tem vantagem Sobre As mulheres Comuns, né? XX Sobre as mulheres XX Então, acaba ficando Complicado mesmo aí, né? Acaba não tendo Competição Não tem competitividade aí Fazenda mesmo Lula é vaiado durante Visita oficial ao Chile Aonde ele não é, né? Essa é a pergunta Aonde ele não é? É difícil acreditar, né? É difícil acreditar em certas coisas Meu Deus Reunião de emergência São convocadas pelo Irã Em meio à tensão com Israel Lula se recusa a falar com jornalista Ao chegar no Chile Óbvio Vai ter que mentir Vai ter que distorcer alguma coisa aqui Ou coisa ali, né? Aí dá Não tem como Ah, o cara vai perguntar E aí? O que você acha do verde lá? Eu não tenho nada a dizer, companheiro Eu preciso aprovar, companheiro Vai tentar aprovada, meu filho União Europeia Estados Unidos Ninguém reconheceu, não, companheiro Ele ia distorcer Primeira ministro de Bangladesh Primeira ministra de Bangladesh Acaba de fugir do país E renunciar após protesto sangrento Aqui Isso é de Bangladesh 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 Nesta segunda-feira O mundo está complicado, pessoal Estados Unidos faz alerta para um iminente ataque iraniano contra Israel É Quem acredita na Bíblia Sabe o que está acontecendo Quem não acredita É só um lamento, né? Não sou eu que vou tentar convencer ninguém Como vocês já tentaram, né? Não sou eu que vou tentar